Música Olá, bom dia, estamos aqui na Quinta da Subserra hoje vamos fazer uma receita tradicional de Vila Franca de Xira na companhia com o seu vereador também que vai-me ajudar aqui a fazer esta receita deliciosa bem, já temos aqui todos os ingredientes preparados em cima da bancada hoje vamos fazer um coelho estufado vamos fazer com cenoura, com linguiça também estufado com batatas e temos aqui a companhia então do Vila e com o nosso vinho encostas de Xira que vai ser para temperar a carne e que vai dar um sabor muito especial à nossa carne uma característica aqui da Quinta da Subserra é verdade aqui desta produção maravilhosa do vinho que depois também podemos acompanhar no final com este tinto lá mesmo ou com o branquinho com o branco com o branco com o que está calor e tal também sabe bem o branco com estas nossas maravilhosas nesse nosso maravilhoso vinho bem, então é assim enquanto eu vou começar a arranjar aqui o coelho a cortar o coelho que vocês já vão ver o seu vereador vai começar aqui a descascair a cebola também que não tem muita ciência já prometa, tem que ser então vamos lá aqui o coelho vamos temperá-lo depois com alho pimentão doce folha de louro o nosso vinho que já está a ser comercializado no posturismo de Vila Franca também em algumas zonas algumas sobrefícies comerciais vamos cortar aqui o nosso coelho para temperar entrar aqui bem a marinagem gosta do fígado ou não? do coelho? eu adoro o fígado eu gosto e gosto imenso do fígado e até pode-se aproveitar até se aproveita o fígado faz um ótimo arroz de miúdos do coelho também é ótimo aqui com os rins também com os rins e com o coração o coelho é ótimo eu adoro coelho então vamos colocar aqui o nosso coelho na tigela e depois a seguir vamos temperar então com os dentes de alho picados que eu já vou ensinar aqui uma técnica de picar os dentes de alho depois do dente de alho estar aqui assim não é? se nós batemos com a faca em cima do alho vai ver que muito mais facilmente vai descascar vamos tirar então aqui o nosso vinho de encostas de xira para temperar o nosso coelho vamos começar então a pôr o nosso vinho tinto um pouco de pimentão doce pimenta sal o coelho precisa sempre de sabores como tem o vinho tinto também precisa de um sabor forte uma erva aromática mais forte por isso vamos tirar depois ali um pouco de alecrim também agora vamos juntar dois raminhos de alecrim dá sempre um sabor muito agradável também principalmente a carnes como é o caso do coelho e vamos então picar o alho isto é muito fácil eu vou lhe ensinar uma técnica que é você vai brilhar em qualquer lado vou começar a brilhar que é estes dois dedos aqui tem que estar ligeiramente refletidos para quando a nossa faca estiver a bater não nos apanhar os dedos e servir como batente estes dois dedos servem para agarrar o alimento este alimento é muito mais pequeno por isso não é necessário ou o dedo miminho também serve para empurrar o alimento porque a gente vai fazer isso com a cebola também então aqui é bater ele fica logo quase picado quase picado agora aplicando esta técnica nem precisamos estar a olhar para o alho temos de olhar para a cambra isto quem sabe sabe e vamos picar assim não é preciso picar muito finamente assim mais grosseiramente para obter todo o aroma e todo o sabor do alho também vamos juntar também aqui à marinada e agora vamos envolver aqui a nossa marinada temos aqui uma colher temos aqui envolver aqui cuidadosamente para não desfejarmos exatamente convém já está aqui envolvido já está bem envolvido chefe agora vai ficar aqui agora vamos deixar marinar durante mais ou menos uma hora ou duas horas está bem? o coelho precisa adentrar bem o tempero para ficar bem saboroso para ficar saboroso bem enquanto então o nosso coelho já marinou o seu vereador vamos pôr aqui o azeite para começar chamamos nós em hotelaria selar selar o coelho para quê? para todos os para o suco da carne ficar lá dentro e não secar a carne exatamente entendemos então eu vou pôr aqui um pouco de azeite bem enquanto isso eu vou ensinar aqui a técnica se for mais fácil com a colher pode ser com a colher depois pômos com o lume era só para não para não ir o líquido não é? exatamente podemos até escorrer mesmo o líquido o lume tem que ser forte quer para selar e juntamos os ingredientes as ervas aromáticas as ervas aromáticas também para liberdade todo o aroma todo o aroma que está contido isso mesmo temos aqui mais a marinada não vamos juntá-la ainda vamos depois juntar mais tarde vamos aproveitar também aqui os os rins os rins e está tudo e o coração que o colho tinha um bom coração espicar aqui bem a nossa cebolinha e também vamos descascar aqui as nossas batatas agora é o trabalhinho descascar as batatas vamos descascar as batatas pode ter uma facinha também isto é muito simples mas para ficar de uma forma mais bonitinha vou adicionar outra técnica que é corta a parte de cima corta a parte de baixo e depois com a faca faz rodar ligeiramente está a ver e fica assim desta forma bem mais bonita humm sim senhor não estou a dizer que a sua é feia não não essa é mais bonita pois quem sabe sabe isto é sempre o mesmo princípio quando ele ficar o coelho bem douradinho então vamos juntar a cebola e vamos deixar suar mais um bocadinho a nossa cebola até que ele fique bem bem refogadinho bem vou então juntar aqui a cebola ao coelho tem aqui um cheirinho já maravilhoso maravilhoso é que muita gente pensa que para cozinhar qualquer vinho serve e não é bem assim porque o vinho faz muita diferença nas próprias refogadas nas próprias carnes sempre ouvi dizer que para não cozinhar de qualidade tem que se pôr vinho de qualidade aí está porque se nós queremos beber um vinho de qualidade como é o caso do nosso vinho das encostas de vestida não é e que é um vinho que dá depois um bom tempero também aos nossos pratos mas para falar mais sobre os vinhos nós vamos ter aí os nossos sinólogos já vou falar agora já a seguir sobre mais o vinho e as próprias castas e tudo estes pormenores que eles bem sabem vão falar como é que se vai maridar o nosso vinho com o nosso coelho com o nosso coelho ele já está aqui a ser nós fazemos o trabalho do coelho eles farão o trabalho de explicar as características do nosso encostas de xira podemos ter umas garrafas destas lá em casa para beber daqui por seis, oito meses ou mais ou um ano e o vinho está a evoluir bem dentro da garrafa eu penso que este vinho para pratos mais fortes o touro bravo por exemplo sim, pratos condimentados pratos com guisados bem puxados com bons refogados este vinho tem estrutura suficiente para para como matar e para e para casar bem com essa com essa gordura o vinho está muito bom o vinho está e eu acho na minha opinião que tem uma capacidade de guarda longo grande o vinho está a evoluir muito bem em garrafa o encostas blend portanto que tem toriga e castelão como o Marco dizia é um vinho mais versátil e é um vinho que já acompanha pratos um pouco mais um pouco mais leves é um vinho mais para o dia a dia quase nós podemos acompanhar com um bife grelhado ou com o próprio coelho um prato mais menos elaborado que não tenha tanta condimentação porque senão o prato ia-se sobrepor ao vinho este é um vinho que casa bem é um vinho gastronómico e que vai bem com a generalidade dos pratos mas não tem propriamente que ser um prato tão forte como era o caso ali do Toriga Nacional que por ser um vinho mais fechado mais pesado se torna um vinho quase mastigável eu diria que passava uma boa noite com uma garrafa destas só o vinho está sem precisar quase comer ainda continua a crescer no copo daí o meu apelo a que consigam arranjar copos para provar estes vinhos um copo assim grande em tulipa irá promover e a parte importante disto tudo é que uma boa refeição será largamente beneficiada se for casada com um vinho de qualidade nem o vinho sobrepõe a comida nem a comida ao vinho e isso acho que é o que potencia realmente uma refeição boa e é o que estamos aqui a propor Marco saúde saúde à vossa para quem não sabe o que é a subserra também é a primeira vez que venho aqui a esta quinta que é uma quinta fantástica uma vista fantástica sobre o nosso tejo e a nossa lesíria e a nossa lesíria ribatejana as vinhas tudo isso e onde se pode ver a vinha também onde é produzido o nosso maravilhoso encostas de tira é verdade nada melhor temos aqui o sítio dedicado para falar um pouco mais também aqui da nossa quinta é verdade um espaço maravilhoso que aos poucos nós temos vindo também a requalificar e este trabalho também de produção dos nossos vinhos e continuaremos a trabalhar como se pode ver a vinha está lindíssima se o ano permitir vamos voltar a ter aqui uma excelente colheita e também o restante espaço da quinta que também é maravilhoso e que tem uma vista fantástica principalmente nesta altura do ano vamos agora juntar aqui a linguiça também para dar aqui algum sabor se vocês não tiveram a linguiça em casa não há problema um bocadinho de chouriço um pouco de tocinho um pouco de bacon serve perfeitamente para para aromatizar aqui a nossa carne a nossa carne que já está aqui bem selada vamos pôr agora dois ingredientes que é vamos juntar a marinada para dar sabor e vamos juntar também mais um pouco de vinho um pouco mais de vinho poupa de tomate e tomate pelado também para dar algum sabor poupa de tomate pelado e o interessante depois é quem fizer esta receita também partilhar e identificar o município de Vila Franca de Xíria também para nós podemos ver também os vossos coelhos as vossas receitas aí em casa sim é interessante ver como é que cada um faz e como é que ficou no final a receita de cada um à sua maneira bem as nossas batatas já estão aqui vamos então não sei se quer mais para já não vamos então juntar aqui as nossas batatas e um pouco de água para cobrir aqui e deixamos depois cozinhar vamos pôr até cobrir as batatas está bom agora é só deixar cozinhar durante 30 a 35 minutos e bem ver que o coelho vai ficar ótimo o nosso coelho já está pronto vamos então servir o coelho para vocês verem o aspecto final está aqui com aspecto maravilhoso é verdade com uma cor fantástica e também empratado num prato de barro bem tradicional não sei se sabe porque é que nós gostamos de pôr também podemos pôr no início das confecções mas também no final das confecções para libertar algum aroma as coisas aromáticas para dar cor também para dar cor e dar aroma 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 e os coentros são ótimos é uma das ervas que eu mais gosto também aos coentros lhe dá aí um aspecto fantástico fantástico e pronto e pronto e agora vamos fazer um brinde também ao nosso coelho e aos nossos vinhos da encosta de xira que depois os nossos os nossos enólogos explicarão explicarão mais sobre o vinho mais sobre o vinho bom apetite bom apetite bom apetite bom apetite Vila Franca de Xira Conselho de Ligações Fortes com o vinho Obrigado.